Música Estamos em um junho violeta que é justamente este mês de enfrentamento a violência contra a pessoa idosa e olha esse caso que infelizmente necessitamos repercutir essa idosa que foi assassinada dentro de casa pelo esposo também idoso ela que foi surpreendida e golpeada com um machado e foi encontrada pelo filho morta que caso, imaginar os últimos minutos de vida dessa senhora nas mãos de escraco nos traz angústias, mais um feminicídio, mais uma leitura de um crime da dinâmica de um crime covarde, porque o feminicídio é esse sujeito covarde e temos dito isso aqui, que ameaça, agride, violenta e mata a mulher porque sabe que ela sozinha não conseguirá se defender está aí, uma senhora de 72 anos, sozinha na zona rural, distante, certamente muito distante da zona urbana e sozinha não conseguiu se defender do ataque deste crápula o seu esposo, 74 anos, que está foragido, criminoso, que está foragido que inclusive aqui, já apelamos a sociedade, a comunidade Novo Linho se você souber o paradigma deste crápula, deste feminicida ajude a polícia a encontrá-lo, faça imediatamente o uso deste canal seguro que é o Disque Denúncia ligue 181 e ajude a polícia a encontrá-lo a prendê-lo e fazer com que ele seja responsabilizado por este crime absurdo